Salve, salve rapaziada, eu sou o DJ Ruivo, diretamente do MB Music, Laboratório Secreto, estamos aqui recebendo mais um talento, um novo talento aí, que já tem uns trampos aí na rua aí, certo? MC Maicon de volta aí, já lançamos uns trampos, tá batendo pra caramba no Spotify, na página, no YouTube, no canal do DJ Ruivo, diretamente de Minas Gerais, mas já posso considerar um paulistano já, né? São Bernardo do Campo, São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, MC Maicon aí, satisfação Maicon? Bom, que da hora, mano. Conta pra galera um pouquinho do teu trabalho aí, das músicas, qual a música mais que você tá tendo uma repercussão legal que você gravou aí? Ultimamente, a última que foi, foi a do Doom, né, mano? A do Doom, o pessoal gostou muito porque... Pô, tá vendo as primeiras lá no Spotify, lá, né, mano? Tipo, tem gente que não curte muito putaria, curte mais uma música mais suave. Pode crer. Ela é bem desse tipo, né, mano? Legal, legal. Eu vi também que depois da música que a gente lançou, tá tendo umas curtidas aí no... A mulherada lá, curtindo. É, tá lá, bom demais. Tá bombando, né, o Instagram. Qual que é o teu Instagram? Fala pra rapaziada. É MC Maicon.oficial, segue lá. Legal. E agora o Maicon veio gravar mais músicas, a gente vai tá lançando uma, vamos lançar só pedrada. Todo mês vai ter pedrada aí do MC Maicon, DJ Ruivo. Vamos tá lançando aí na rede social, certo, Maicon? Certo. E quero mandar um abraço aí pro Weverson, pra todo mundo. Qual que é o nome do teu parceiro? ML. O ML também que tá na conexão, hoje não veio o ML, fugiu? Voltou pra Minas. Fugiu pra Minas, fugiu pra Minas o ML. Mas daqui a pouco ele volta, né? A vida é assim. Pelo menos ele tá aí de novo, hein? Legal. Qual que é o nome das músicas que você tá gravando hoje? Conta pra galera aí. São oito, né, mano? Música tua? É. Minha tem a... A... Qual a mais legal? A mais legal? O que tu cantou agora? Não Te Prometo. Canta, canta, canta. Não Te Prometo, amor, escuta aí, menina. Só posso prometer que vai ter muita putaria. E me faça um favor, traz as suas amigas. Só pra gente fuder 24 horas por dia. Cara, esse é MC Michael, DJ Ruivo. Só lançamento. Vamos lançar no Spotify, Google Play, Spotify, Google Play, iTunes, a porra toda. Todas as plataformas. E lançar na página oficial, também no YouTube. Aguardem MC Michael, DJ Ruivo. E o salve. Tem um salve? Um salve de novo aí pra galera de Patinga, São Bernardo do Campo. Tamo fechadão. Desde menor. Da hora. Maicon, tamo junto. Tamo junto. Aguardem lançamento MC Michael, MC Michael DJ Ruivo. Eu sou o terror de vocês. Mó dia. Pão! Mó dia! É nóis!